Gente, tem coisa melhor do que pão com manteiga? Não tem, né? Nossa, eu amo. Hoje pode, hoje pode. Eu vou comer um pãozinho, pelo amor de Deus. Pessoal no almoço aí, porque eles não esperam. Eu decidi emagrecer porque tava com colesterol alto, problema no fígado, problema de pressão, cansaço, fadiga. Então eu já tava, eu falei, caramba, se eu quero seguir uma carreira, eu preciso colocar minha saúde em dia, preciso emagrecer, preciso comer direito. Comia uma cor de bolacha, um doce, bolo, lasanha. Eu não comia pouquinho, eu comia até. Então eu tinha um pouco de compulsão, né, por doce, por comida. Então isso eu fui controlando, fui me adaptando aos poucos. Foi doído, chorei, eu falei, ah, não vou fazer mais isso, por vários momentos. Eu sou saindo da dieta hoje. Ai, gente. Mas tem coisa melhor que pão, olha, uma coisa... Senta aí. Qualquer hora é bom demais. Depois que eu surgi, no aviões, obesa, né, várias mulheres tiveram coragem de aparecer, de irem pro palco cantar, sabe? Eu ouvi vários relatos. Sol, eu tinha vergonha de cantar e depois que eu vi você, gordinha, sabe? Eu ouvi muito isso. Tem uma faquinha, meu amigo? Tem, tem faquinha, pacote. Isso. Não é um pãozinho, né, salsa, não? É, senão ninguém aguenta, né? Ter esse preconceito, né, de ser um pouquinho mais gordinha ou de ser muito magra, enfim, eu acho que a pessoa tem que estar feliz com ela mesma. O problema é quando você se olha e se cobra demais e não tá feliz com aquilo, então aí é um problema, né? E aí